Apresentamos a nova geração de lavadoras Brastemp, trazendo o exclusivo ciclo tiramanchas Pro com água quente, que elimina manchas de canetinha, desodorante e gordura. São mais de 40 tipos de manchas removidos, sem danificar os tecidos. A lavadora alterna tempo de molho, agitação e temperatura ao longo do ciclo, para uma lavagem com performance superior. Também possui uma função única, que evita o desgaste do tecido e previne a formação de bolinhas, mantendo suas roupas limpas e novas por mais tempo. Com um alto desempenho, inclusive na lavagem de edredom, garante um cuidado extra durante todo o processo. E a tampa, conta com o Soft Close, um dispositivo especial para um fechamento suave. Design único. Mais robustez. Cuidado máximo. Performance superior. Sem dúvida, Brastemp.